Boa noite para que é de boa noite. Seja bem-vindo a esse canal, você que está aqui pela primeira vez. Aproveite, clique embaixo para se inscrever no nosso canal e do lado tem um sininho. Clique nele para você ser notificado de todas as novidades, rituais novos ou qualquer outro tipo de trabalho que nós possamos estar subindo para o YouTube. É muito interessante e assim você vai estar sempre antenado às novidades. É, você quer fazer uma consulta? Eu recomendo muito que você faça. Assim você vai ter esclarecimentos da sua vida, detalhes importantes, definições de tudo aquilo que está nesse momento te causando uma inquietação, uma interrogação na sua cabeça, né? Entre em contato pelo número que passa aqui na tela. 5532991848102. É o número do nosso WhatsApp, onde você vai fazer o primeiro contato conosco. E poderá agendar uma consulta para tratar de um assunto do seu interesse, como uma amarração, trazer a pessoa amada, resolver alguma coisa que está te incomodando no trabalho, ou um pacto de prosperidade, ter um axé para passar em um concurso público, uma promoção no seu emprego, né? Muito legal isso. E defender, porque nos dias de hoje você tem que defender o seu espaço e tudo. simplesmente se afastar ou afastar uma rival que está te perturbando, né? Essas coisas, inimigos e coisas assim. Também, tendo qualquer dúvida, deixe a sua perguntinha aí na seção de comentários, seja qual for assim a sua dúvida. É legal para você ter esclarecimentos e vai ter uma resposta rápida para você, tá? Hoje nós vamos fazer um ritual na energia de uma das entidades mais específicas para se resolver pequenos e grandes problemas que estão te atormentando. Pequenos que costumam ser aqueles probleminhas que estão ali e ficam infinitamente te incomodando. E os grandes, normalmente, você resolve ou adia e aquela coisa está ali. Pois é, o poderoso Exu quebra-osso. O nome é bem, assim, digamos que marcante e objetivo. É uma energia para romper, remover, destruir obstáculos, estabelecer a supremacia da sua vontade, o seu desejo e também aquilo que mais está te incomodando, ser completamente removido e, a partir desse instante, não está mais colocando em risco os seus projetos de vida, o seu relacionamento, o seu trabalho ou a harmonia e a solidez da sua relação familiar com seus parentes. Tem um problema ali que está inquietando. Tem uma coisa ali. Chame o Exu quebra-osso, ok? Esse ritual, você pode remover uma rival ou um rival, um inimigo, causar a ele tudo aquilo de ruim que ele possa estar tentando fazer para você, dar uma devolução no peso e medida com uma cobrança maior perante as coisas que você sentiu, ele ser completamente levado para lá, retirado. É como Exu quebra-osso dessa vez. Então, você vai aprender. O que você precisa para esse ritual? Uma vela branca, uma velinha branca, três ossos. Você pode escolher esse. Oso de galinha é o mais fácil, né? De frango. Aí você pega três ossinhos. Não precisam ser do mesmo tamanho. E não há nenhum tipo de contratempo que seja de um frango que foi cozinhado, um frango que você retirou ele, assim, da forma, assim, após. Não está cru. Você retirou os ossos. Isso não tem nenhum tipo de comprometimento. Aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a vela branca. Você vai escrever do pavio para a base a pessoa que você vai fazer a magia. A pessoa que você vai pedir que o Exu quebra-osso tire, retire, expulse do seu caminho. Você vai pegar com uma faca ou um prego, alguma coisa afiado. Não pode ser uma ponta de uma tesoura, um canivete, qualquer coisa. Você vai escrever o nome da pessoa do pavio para a base. Vamos lá? Você escreve. Se você sabe o nome todo, você coloca o nome todo. Você sabe somente um nome, você se concentra na pessoa e escreve aqui. Você não tem um nome exato, que aquela pessoa é um alvo, um obstáculo que está na tua frente. Concentre-se nela. Crie na sua energia de força e forma pensamento um apelido generoso em que vai ser sempre a maneira que você vai deslocar a lembrança dessa pessoa para os seus assuntos e a sua forma de se identificar e de identificar algo ligado a ela. Você escreve aqui esse apelido, esse nome ou nome completo. Após fazer isso, você vai acender a vela. Vamos fixar num prato. Um pratinho pode ser de qualquer cor. O ideal é um prato branco, tá? Você vai colocar isso aqui, vai fixar. Aí uma outra pergunta que também pode estar passando na sua cabeça. Onde fazer esse ritual? Bom, esse ritual é recomendado que você faça fora da sua casa. Pode ser na área de serviço. Você mora em apartamento do lado de fora da sua casa, tá bom? Acendi a vela aqui. Tem os três ossinhos. O que você vai fazer? Primeiro passo. Você vai fazer um triângulo com esses ossinhos em volta da vela. Fechei o triângulo aqui. Concentre-se na entidade. Você vai chamar, assim, uma chamada para essa entidade. Como é que é? Bater palma três vezes e cruzar os dedos para baixo. Você vai falar... Bater palma três vezes e cruzar os dedos para baixo. Essa pessoa a qual eu estou pedindo, você vai falar o nome da pessoa, seja retirada dos meus caminhos ou do caminho de fulano de tal. Se você quer retirar essa pessoa da proximidade de alguém que você tem simpatia, amor, não importa o sexo, é dirigido a uma pessoa específica, então não importa o relacionamento. Você quer retirar essa pessoa do caminho e vai. Agora a parte interessante, com a faca que você tem, ou uma tesoura, eu põe uma faquinha, não importa se ela é vista, se é a faca da cozinha, a faca de cortar manteiga, não importa. Você vai pegar o primeiro osso, vai pôr a faca aqui, vai bater três vezes e vai falar quero que retire, quebre a vontade dessa pessoa se aproximar de fulano de tal. Ou se for de você, se aproximar e estar perto de você. Você devolve o osso para o lugar, o segundo osso, você vai bater três vezes de novo, ficar farto e vai dizer, ó Exu quebra-osso, tire, remova as forças dessa pessoa, pensar e se dirigir, aí você vai estar direcionando a energia e o pedido para a vontade da pessoa. O terceiro ossinho, você também vai pegar, vai bater três vezes, ó Exu quebra-osso, corra essa gira e resolva e faça e ajude a minha vontade. Somente isso. Após fazer isso, esses três ossos, isso continua aqui. Quando a vela encerrar, o restinho da vela você pode até jogar no lixo em qualquer outro lugar. Não tem nenhum tipo de obstáculo, algum tipo de proibição. Os três ossinhos, você vai pegar, vai segurar eles com a mão esquerda e com a mão direita, você vai quebrar os três ossos desejando que essa pessoa se afaste e seja realizado cumprimindo o seu pedido. E esses seis pedaços, que eram três ossinhos quebrados, obviamente, dobra, né? São seis. Você vai pegar eles e vai jogar na lata de lixo em uma fossa, pode ser na lata de lixo, em uma fossa, um terreno baldio, perto de uma árvore feia, ou no portão do cemitério do lado esquerdo. Não precisa de adentrar lá, são essas opções. Ou deixar apenas numa encruzilhada, viu? Você tem a fossa, o lixo, tá entendendo? Tem o portão do lado esquerdo do cemitério, ou uma encruzilhada, tá? É somente isso, deixa lá e tá feito. É a energia, é a força e é o poder. Com o Exu Quebra-Ossos que você vai resolver isso aí que tá te atormentando. Esse é mais um ritual, mais uma simpatia aqui no nosso canal. Desejo que todos tenham toda a força de ter a realização de seus objetivos, toda a força e toda a energia te ajudando. E acima de tudo, quero que vocês tenham muita alegria e muita felicidade. Você tá se sentindo mal? Desejo que você realize todas as coisas boas na sua vida, tá? Então entre em contato conosco, entre em contato direto por esse telefone que tá passando aqui embaixo. 55 32 99 184 802. Energico Exu Quebra-Ossos te ajude. Axé! Axé! Música Tchau.